Um incentivo a mais para ajudar os atletas brasileiros. É o Bolsa Pódio, que quer colocar o país entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E a primeira lista com os nomes contemplados foi divulgada hoje. A reportagem é de Daniela Almeida. Nessa primeira fase, o programa Bolsa Atleta Pódio vai beneficiar 44 atletas Paralímpicos, com bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. O programa Bolsa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, que vai beneficiar esportistas que têm chances reais de disputar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro daqui a quase 3 anos. A meta é pôr o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas nos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos Paralímpicos. Essa bolsa está vindo num momento muito importante, porque com a chegada das Paralimpíadas em 2016, vai ser um tempo suficiente para que a gente possa trabalhar e está desenvolvendo melhor a nossa capacidade física, técnica, para poder chegar nas Paralimpíadas em 2016 e dar o melhor, representar o Brasil e provar para o Brasil que esse investimento que está sendo feito valeu a pena. Esse apoio que a gente está tendo vai ser muito bom, porque nos treinamentos a gente precisa ter um material adequado, uma suplementação, acompanhamento médico, nutricional e tudo. E isso gera gastos, né? E esse apoio que a gente vai ter vai ser essencial para a nossa performance em 2016. Eu vejo como realmente um presente de Deus, já que o Brasil é um dos poucos países que valoriza o atleta com deficiência na mesma proporção que o atleta convencional. Os atletas Paralímpicos beneficiados foram indicados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por estarem entre os 20 primeiros colocados do mundo na categoria em que competem. Eles vão receber a Bolsa Pódio por um ano e depois, para continuar no programa, vão ter o desempenho reavaliado. Todos os beneficiados devem apresentar um plano detalhado de treinamento e de competições. Segundo o Ministério do Esporte, em breve, novos atletas Paralímpicos e Olímpicos também vão ser contemplados com a Bolsa Pódio. 160 é a estimativa hoje de atletas que podem receber o Bolsa Pódio. Mas como o Bolsa está vinculado a esse resultado, a qualquer momento outros atletas podem atingir os resultados e se somarem a 160. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância desses recursos para incentivar o desenvolvimento do esporte no país. Nós, através dessa Bolsa, queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta. E muito me orgulho a começar, no que se refere ao esporte de alto rendimento, começar pelos atletas Paralímpicos. Eu acho que é um símbolo, inclusive, de quanto os atletas Paralímpicos alcançaram no Brasil. É um reconhecimento da nossa parte também a todas as conquistas que, ao longo desses anos, vocês vêm tendo.